Isso é o Willi Vaqueiro Abre o paredão que a porra desce Tudo produziu Esqueta o paredão, esqueta o paredão Porra essa menina é piranha Eu sou cabeça branca, sou apenas o meu vinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada, sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da Nutella quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não sacanha Se passar no teste, vamos pra pôr de cabana Fica respondido, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, eu vou lançar douticabana No final da Nutella quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança Pane não, balança, balança, balança Alô Pai C10s, Luciano C10s, JF Gravações Alô Paredinha Louquinha, alô Paredinha do Caju Alô, só pra minha página, show capa louca Porra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o meu vinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada, ser humano, só quer minha granela Esse momento, esse momento, a bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da Nutella quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não sacanha Se passar no teste, vamos pra pôr de cabana Fica respondido, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, eu vou lançar douticabana No final da Nutella quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranha Ela vem se envolvendo, se envolvendo, a bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da Nutella quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranha Ela vem se envolvendo, se envolvendo, a bunda balança O que é que é que é que é? Legenda por Sônia Ruberti